Conta muito comigo nessa partida não, porque os cara resgatou pra jogar sem óculos, velho, e aí eu não vou estar enxergando nada, velho Ah, mas nem preciso enxergar, pô, deixa eu assistir e fazer a boa Tá vendo? Tá vendo? Ah, controle fóbico Tô brincando, velho Não sou controle fóbica Caiu o cara aqui Caiu o cara atrás de mim O cara aqui em cima Vem, vem, vem Giva Ah, tomei mais naifada de outro cara Sim Calma aí, calma, calma, tá subindo Tá puxando Ah, filha da mãe subiu aqui, mano Não, não, subiu aqui Eu não vi que ele tinha subido também O cara me matou e agora tá de duco comigo no lag É, eu matei ele Seguei Peguei um e tem coletão aqui comigo Ah, não tem coletão sim, ó Ah, não tem coletão sim, ó Não vai não Que isso, quantas ícaros Eu não tô com esse drone não, velho Sempre buga Ah, é só não dronar perto da parede Pior que eu já buguei Pior que não é, velho Já buguei de todo jeito possível Nossa, eu só buguei e dronando perto da parede Ó, eu tô fazendo Sim Eles estão em cima Comecei a fazer o forte Se o cara desceu, você vai Um último aqui em cima comigo Finalizou Isso Vou pegar o que desceu Tinha um em cima Matou? Não, não O bot finalizou ele, então, eu acho Não, não Eu finalizei Ah, deu Eu vou matar o cara Nossa Um carro chegando Mano, olha esse bote, amigo Me quebrou Tá queivando, tá queivando Eu vou passar nessa loja aqui Vou pegar um Minha arma O que é que só teve pra você? Quero Todeu Ah Você tá abandonando o Thomas aqui? Tem mais um cara Que tá contigo Ótimo Ah, avançou Acabaram de fazer a inteligência aí na torre ali da esquerda ali, ó Cavante? Cara, que... Que isso, véi? Olha esse cara aqui Tá vendo? Tá vendo? Dois aqui atrás Se você estiver me escutando, eu voltei, tá? Eu e meu amigo Opa O que é que é que é isso? Tá, calma, calma pra mim O que é que é isso? Vocês tão conversando aqui? Pare de atirar Pare de atirar Pare de atirar Relaxa Pare de atirar Pare de atirar Deixa, deixa, deixa Não, deixa, deixa Deixa, deixa Revive Peguei Ele pegou Pode reviver, pode reviver Pode reviver Eu troco tudo, eu troco tudo O que é que você tem de bom? Depende Ó, eu não tenho nada de bom Só tenho os antes Não, pode pegar Pode pegar seus negócios aí, gente Caraca, véi Você pegou o Narky Caraca Nuitinhos, véi Nuitinhos Não, tá de boa, tá de boa Peguei Peguei a Narky, mano Meu amigo também pegou a Narky Olha, tô mirando pra baixo Tô mirando pra baixo, ó Cara, só queria Ó, quer uma pistola Quer uma pistola bonitinha? Pega aí, ó Não, não Tô só Pra ficar, pra ficar Eu vou comprar outra arma Não vou ficar com essa pistola Pode pegar se quiser Ela tá com uma... Ela é boa, ela é boa Pode pegar Beijo pra vocês Tchau Caraca Valeu, tamo junto Valeu Caraca Tamo junto Ah, são criancinhas, Mago Eu tô sabe... Não é possível, véi Tu sabe que eu não tenho muito coração Assim pra matar criança, véi É difícil Dessa vez eu prometo que eu não vou matar, véi Mano, provavelmente eles vão morrer pra nós de novo Ai, eles ficaram tão emocionadinhos ali Ai, vocês pegaram o Knack Não sei o que Ó, eles tão emocionados ainda Eu vi, eu vi, eu vi Eles tão tão emocionadinhos ali Tô ouvindo eles ainda Ah, eles falgi, foi dele Não é eles, não é eles Pode matar Vou botar em cima Em cima, em cima, em cima Boa A Maravilha já teria tirado Não, a Maravilha teria, véi Com certeza É que, cara Quando eu dropei o primeiro Ele fez um... Ah Vai acertar, vai acertar Vai acertar Meu Deus Meu Deus Incrível É o predicts É, tem uns caras aí na frente agora Cara, quando eu dropei o primeiro Aí eu tirei o predicts do segundo Só que enquanto eu tava matando o segundo O cara, o menininho fez Ah Ai, tipo Eu fiquei Ah Ai, eu derreti Para de atirar, velho Para de atirar Mano, deu não Ficou chateado Ele falou Ai, que merda Cara, por que eu tô carregando tanta coisa? Agora eu tava parando pra pensar Analisando E não tá sentido As pessoas que pegam o nuke Muito obrigada Tamo junto É que ele Era um amigo dele, o Biel Esse Bielzinho Era amigo É Esse Biel ZNX E Luffy, eu acho O outro Nossa, mano Não, sério Tem 40 bots aqui, velho Vou até pela esquerda aqui Para não tomar ativo de bot Nossa, o bot tá me deixando de vida Que isso Eu já tô com metade da minha plate, velho Ah, fica difícil aqui pensar Em atirar em alguém Vou ser bem sincera Mano Mano Se eu opinar é porque eu não tô enxergando nada Aham Essa desculpa não existe Quem assiste, viu? Só digo isso Tamanho do grito acordando meu irmão Bom dia, irmão do Daniel Como estão? Tem mais dois atrás que isso, velho Hora de acordar agora 18 horas da tarde Muita gente não absorve O cara na loja ainda Deve ser o cara que sobrou ali Que me matou e me deu um Um ataque cardíaco Pode ser ele mesmo É ele mesmo Ele é meio batatinha Ele é meio batatinha Tá agachadinho ali, assim Eu vou pegar meu loot, tá? Tá Desce bem devagarzinho Só tem um problema Ele ligou o amigo Que também foi no loot dele Nossa, tudo bem Na verdade o cara estava no loot ainda Me dá, me dá máscara Peguei, peguei, peguei Nossa Por muito pouco eu não pego a máscara O que é isso? Tomei um monte de Claymore aqui, velho Tem um cara aí embaixo Eu sei, o maluco foi roda agora É, ele subiu Eu não sei onde ele está Eu não sei onde ele está Eu não sei onde ele está Eu não sei onde eu sou a direita aí Se eu brilho Só ouvindo Peguei Acho que ele tem cara nessa loja de baixo Tem, tem, ó Acabando de se tricar Ressou loja Pegante Peguei O amigo não está aqui não Foi você, esse Smoke? Não Deve ter sido o cara aí Peguei um Tolinho rabando Mais outros caras aqui Que nem sei de onde Estriquei No meio da rua Estriquei Pegou aqui, velho Não é possível Joguei bem, velho Tá, tem dois caras aqui comigo Um andar de baixo Essa casa aqui Um andar de baixo Peguei Outro na frente dele Está chegando Não, eu até lembro Mas eu É o Luffy Oi Luffy Sou eu de novo É a gente novo É a gente novo É a gente novo Mas será que são eles também? Está adicionado não Vocês estão aonde exatamente? Vocês estão do outro lado Não, aquele ali Não mata não É você que está aí? É você que está aí? Não Não era não Era outro Relaxa Não vou matar vocês não Eu sou ruim, cara Eu não vou matar vocês Você é iniciante? Você já ganhou alguma partida? Tá, tá bom Eu só Já uma só Já ganhou uma só? Com uma amiga? Ah, entendi Tá, entendi Não, tá bom Tentei ficar vivo Não, tenta ficar vivo Até o final da partida Então a gente deixa a unha Para vocês, tá bom? Só não morre Sério? Sério, só não morre Tá, tá bom Se vier as skins de nuke Não mata também não Entendeu? Tá bom, tá bom Beleza Valeu Adeus, cara Eles estão muito felizes Eles estão muito Eles estão muito felizes Eles estão muito felizes, o Mago Eu nunca acredito que o pessoal está humilde O outro está falando também Ah, os dois falando Os dois falando Ah, eles estão falando de mim É verdade Peraí, peraí Tinha muito, muito, muito Não, não é renegada não Acho que é ele aqui em cima, não é? É, eles aí em cima É, eles aí em cima A gente está aqui A gente está aqui Tá, mano Não vamos ficar muito juntos não Senão a gente vai ser banido Eu vou para o outro lado aqui Valeu Ah, a gente vai ficar aqui em cima Beleza Fica vivo Eu só tenho uma missão Ficar vivo, velho Sim Tia Rai Sai fora, chat Tia Rai o que? Tia da Crash Para, chat Pô, vocês não tem coração não, mano Chat, a vida é curta demais Para vocês não se esforçarem Para tirar um sorrisinho De vez em quando Mano, dá para marcar muito Essas caras, velho Sério, tem muito cara ali Naquela lojinha Nossa, eu já vou mandar Um presente ali para eles Presentinho chegante Tem cara no morro Nossa, posso também Sim Vou ficar aqui embaixo Olha, eu desci nessa casa aqui de cima Olha Tem cara ali embaixo Finalizou o meu Será que é de morteira? Não gaza ainda Saindo da água Não, perdi ele, mago Minhas costas mirou Minhas costas aqui no close Na, na, na No mato Tá em você já No carro, no carro Tá mutado, viu? Será que esse moleque Tá vivo ainda? É estranho eu estar preocupado Com os aleatorzinhos Outro lá Outro lá, você matou ou não? Não, ele saiu vivo Para algum lugar Debaixo d'água Ah, eu acho que é eles lá Eu acho que é eles lá Eu acho que é eles lá Eles estão tentando ver com alguém Não? Tem um cara ali na frente Que eu tô tentando deitar Mas não tô enxergando Tem um cara para aqui Eu dou agora Esse cara tá morto Chegou um de vida A gente tá em cima do morro A gente tá no morro A gente tá no morro Ah, tô vendo, tô vendo Tá no morro? Não é que tá aqui embaixo Os caras da esquerda Não morrem Eu vou sair daqui É só com vocês aí Eu dei o vazio O que veio, o que veio Deixei eles sozinhos ali Saíram ruxando igual ao louco Vou dar mais uma olhadinha ali É você aqui? É você aqui? É você aqui? Puta que pariu Eu não era não Ai, eu põe você aí, mano Era pra ter tirado, droga Tá bom, Maga Eu confio no seu potencial Eu oro muito pra ter tirado É eles? É eles lá Mas tem um cara lá com eles É um cara meio nubinho É só eles agora É só eles agora Eu acho Será que eles são eles? Fala com eles aí Eu acho que é só eles lá, Maga É eles, eles Eles? É eles, eles Se mata na água lá Ai, tá atirando Leva a vitória aí Tamo junto, Luffy É nóis Pode ficar com a vitória Serão, pode ficar com a vitória É nóis Tá, tá falando Tamo junto, Luffy Pode levar Valeu, valeu Muito obrigado, velho Que isso, velho Tá chorando Coitado, velho Nossa, que isso Tadinho, velho Ah, velho Ai, que bonitinhos, velho Eles pegaram a winchette Ah, moleque Olha, esses moleques Ficam uma feliz, velho Que coisa boa Tchau 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 Tchau